A idade a mais, sou um homem de solto no furacão Qualquer calmaria dá, só eu sou um homem de solto no furacão Qualquer calmaria dá Na última vez que troquei o meu nome Por um novo nome que é todo o meu país Tinha certeza ninguém poderia me encontrar Mas que ironia, minha própria vida Me trouxe de volta ao campo de batida Como se eu nunca tivesse saído de lá Sou um homem de solto no furacão Qualquer calmaria dá Só eu sou um homem de solto no furacão Qualquer calmaria dá O homem encontra no meu navio Encosta bem com o teu no chão O homem encontra no meu navio O homem encontra no meu navio O homem encontra no meu navio A partir do que foi errado